olá meu povo tudo bem com todos vocês que a graça do nosso bom deus esteja com todos meu muito obrigado você que está assistindo esse vídeo e comprometido meio atrasada mas vou cumprir vou fazer um bolo de maçã hum delícia hein vamos bora aprender comigo esse bolo ficar uma delícia meu muito obrigada que já passamos de 3 mil amigos você que não é inscrito estiver assistindo esse vídeo pela primeira vez te convido para ser meu amigo minha amiga aqui no canal cozinha rústica será um grande prazer e me desculpem a demora mas tive uns contratempos mas aqui estou com a graça de deus vídeo e vou aqui tá preparando a nossa calda com uma xícara de açúcar cristal pode ser refinado tá aqui esse fogão é um fogão muito bom ele é para todos os tipos de panela ele é um fogãozinho elétrico e ele vai desligando a resistência conforme ele alcança bastante a resistência dele então ele é muito 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 prático como eu não sei trocar botijão de gás eu optei por tê-lo na hora da emergência porque eu tenho pavor de trocar botijão de gás nesse ponto do caramelo eu venho com a água quente toda essa açúcar aqui ela vai novamente dissolver todo o açúcar desse caramelo para a gente colocar nossas maçãs tá e esse bolo ele tem que ser desenformado assim que pronto eu já desenformo não espero esfriar senão não sai é por causa da calda eu vou usar duas maçãs uma pequena e uma maiorzinha média então você querer usar maçã verde pode também ou querer usar mais maçãs também Tanta gente gosta nunca esqueceu lembra feito eu que vive cantando assim eu saí da roça pra maçã não escurecer eu vou usar um limão e colocá-los de molho na água os ingredientes estarão na descrição do vídeo 200 gramas de açúcar 3 ovos trada de sal colheres de sal colheres de margarina cheia 3 colheres de leite colheres de margarina cheia 3 colheres de margarina cheia 100 ml de leite esse é 150 ml não é 100 ml mas estará na descrição quem querer acompanhar esse bolo parece vai ficar meio talhadinho assim ó mas é normal aquela maçã que eu ralei aqui ó aí você agrega agora tá bom? e bora colocar acrescentar a farinha farinha para bolo não é legal bater muito porque ativa o glúten e assola a bolo e aí e aí na mão para colocar o fermento em pó o nosso caramelo ficou pronto e lembrando que você passa na peneirinha aquela aquelas fatias fatias de maçã e escorre bem tá? o limão não vai deixar escurecer suas maçãs aqui eu ralei e já está na massa e outra coisa o forno já tem que estar pré aquecendo 180 graus então agora eu vou colocar as maçãs mostro aqui o Lore as camadas de maçã que vai aqui dentro aí eu vou colocando aqui as fatias para o nosso bolo ficar é uma massa de bolo não é uma massa de torta tá? então é mais consistente forno pré aquecendo aproximadamente 30 a 40 minutos e aqui eu usei duas xícaras de farinha de trigo e você vai ver os ingredientes todos na descrição do vídeo tá? agora eu vou só acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó mexe levemente aqui as maçãs raladas já interagiu olha que lindo que fica então se você ralar e for demorar coloque também com água com limão e depois passe na peneirinha porque ela escurece igual a banana esse bolo dá para fazer com a banana tem aqui no canal e dá para fazer com abacaxi também tá bom? olha que massa mais linda olha linda linda então primeiro é o caramelo fez o caramelo agora tá fácil e não pode esquecer e não pode esquecer que esse bolo tem que tirar ele quente né Lore? bora levar para o forno e logo já vou mostrar como vai ficar ó bolo finalizado 40 minutos e temos que desenformar quente aí você vem assim ó passa a faquinha assim sem ponta tá? passa aqui também e tem que desenformar e tem que desenformar se não desenformar quente ele não vai sair o caramelo que aí ele vai secar né? só toma cuidado será que saiu? ó nossa tá bonita mostra aqui Lore saiu tudo tá bonito Lore? e mais da conta chique no último agora vamos partir para experimentar 40 minutos os ingredientes vai estar tudo na descrição do vídeo e bora fazer esse bolo que eu prometi chegando nos 3 mil amigos depois eu ia fazer bolo de maçã hum olha servindo? e aí olha e aí e aí e aí e aí e aí e aí o primeiro que que ó pirelli ó tá achando ruim que eu não tô dando pra ele você quer e aí e aí e aí e aí e aí e aí passa e me conta se você vai gostar desse bolo meu muito obrigado e peço desculpa por estar é por ter demorado gravar vídeos mais em breve mais receitas que Deus abençoe a todos e Permitindo um Deus Até o próximo vídeo